Nós temos um plano de excelência de um franqueado, que é o PF, que vem um auditor na sua loja de surpresa duas vezes por ano e ele avalia tudo, 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 desde se a sua loja está limpa, se os seus produtos estão organizados, se o seu estoque está organizado, se você vende todos os produtos, se eles estão com o preço correto, tudo. O atendimento das suas funcionárias, se você paga as suas contas direitinho. Então, é tudo um processo, o faturamento, a meta, tudo. Não é só se você vende ou se isso, é tudo um conjunto. Então, com essa premiação, eu ganhei um valor em dinheiro e ganhei uma viagem também. Eu fui com o Chocotour, junto com o Alexandre, uma equipe e outros franqueados, e visitei as maiores fábricas do chocolate. A gente foi para a Bélgica, foi para Paris. Então, a gente visitou, foi dez dias fora com esse conhecimento. Foi bem legal. Hoje, eu sou uma, como fala, especialista em chocolate. Eu reconheço o chocolate desde o seu chocolate branco até o chocolate puro. 100% cacau. E quando você conheceu todo esse mundo de chocolate aí, e a Cacau Show é brasileira?